Busca Pé na Janela de Sucessos! A tela aqui, Alex! Janela de Sucessos! Janela de Sucessos! Janela de Sucessos! Fó de pele, parede, bem apertadinho, no escuro agarradinho, tá do meu agrado! Chega a arrepiar, eu e minha filha, cada um no seu quadrado! Fó de pele, parede, bem apertadinho, no escuro agarradinho, tá do meu agrado! Cheiro no cangólico, chega a arrepiar, eu e minha filha, cada um no seu quadrado! Vem, vamos dançar uma pá! Vem que a minha artes liga esse celular! Nesse seu balanço que eu me demantelo, me agarrei mavo pele só pra badear Nesse seu balanço que eu me demantelo, me agarrei mavo pele só pra badear Só pra badear, só pra chamegar Quando chega a suadeira, é igual a coceira, começa, não quer parar Só pra badear, só pra chamegar O teu no meu, o meu no teu, eu e tu, e tu, e eu, eu tô querendo o que tu tá Forró de pé de paredo, bem apertadinho, no escuro agarradinho, tá do meu agrado Cheiro no combate, chega a arrepiar, eu e minha filha, cada um no seu quadrado Forró de pé de paredo, bem apertadinho, no escuro agarradinho, tá do meu agrado Cheiro no combate, chega a arrepiar, eu e minha filha, cada um no seu quadrado Vem, vamos dançar uma parte, vem curtir a minha arte, ele desse celular No teu chameiro que eu me demantelo, me agarrei mavo pele só pra badear No teu balanço que eu me demantelo, me agarrei mavo pele só pra badear Só pra badear, só pra chamegar Quando chega a suadeira, fica igual a coceira, começa a nunca parar Só pra badear, só pra chamegar Tão no meu, o meu no teu, eu e tu, e tu, e eu, eu tô querendo o que tu tá Só pra badear, só pra chamegar Quando chega a suadeira, fica igual a coceira, começa a nunca parar Só pra badear, só pra badear Tão no meu, o meu no teu, eu e tu, e tu, e eu, eu tô querendo o que tu tá Eita forró, pai d'égua de bom, esse forró é muito animado com o Nerilson Busca pé, forró pé de parede, atola menino, foi bom demais, viu?